O prefeito da cidade de Giparaná se pronunciou, tá? Ele rebate as acusações de superfaturamento no contrato de iluminação pública. Ele alega perseguição política. A Ellen vai relembrar pra nós, inclusive, este caso. Vamos à reportagem. O prefeito de Giparaná, Isaú Fonseca, esclareceu questões relacionadas ao contrato de aquisição e instalação de lâmpadas de LED no município. Acompanhado do procurador-geral, doutor Rodrigo Sampaio, e de secretários municipais. Fonseca abordou as denúncias de superfaturamento no projeto e de que foi alvo de operação realizada pela Polícia Civil em julho de 2023. O Tribunal de Contas autorizou pagar a empresa que forneceu as lâmpadas de LED. Se o Tribunal de Contas, que é um órgão fiscalizador máximo desse Estado, concedeu uma liminar dizendo que está tudo ok, então eu quero dizer aos nossos acusadores que, infelizmente, essas denúncias vazias acabam atrapalhando o nosso município. E quem perde com isso é a nossa população. Então, mas está tudo ok, tudo certo, mas fui afastado seis meses sobre uma acusação de ter 17 milhões do município com essas lâmpadas de LED. Segundo o parecer do Tribunal de Contas, o município deve efetuar o pagamento dos serviços já realizados, uma vez que Isaú foi absolvido das acusações de fraude à licitação, superfaturamento e corrupção passiva. As lâmpadas de LED não têm nada, o resultado está aí e, graças a Deus, estamos entregando uma cidade muito melhor do que nós pegamos. Rodrigo Sampaio, procurador do município, esclareceu que o alegado superfaturamento decorreu de uma falha na comparação de planilhas, que considerou o valor do edital sem contemplar o deságio oferecido pela empresa vencedora da licitação. Diante das contratações, buscamos o processo na íntegra, porque esse processo de licitação foi feito no sincero, não foi feito pelo município e, ao a gente analisar o processo, nós verificamos que tinha alguns erros. Quais? O ponto que mais pegou para a gente e que eu acho que o Tribunal estava batendo no prefeito Isaú era em relação à mão de obra de instalação. Por quê? Porque eu estava a R$ 300,00 ponto. Então, cada ponto de instalação custava R$ 300,00. E a gente verificou que houve um erro na licitação, nesse cálculo, porque não era R$ 300,00 fixo, e sim R$ 300,00 a hora de instalação. Importante a gente acompanhar de pertinho justamente essa questão, esse imbróglio lá em Jiparaná. O atual prefeito Isaú Fonseca, que fica no cargo até o dia 31, ele disputou a reeleição, mas não se sagrou o eleito, o reeleito na realidade, e até o dia 31 ele é o prefeito do município e responde algumas acusações, dentre elas essa acusação de fraude em licitação de lâmpadas de LED. Obrigado. Obrigado.